Isso em plena Avenida Bernardo Saião, na fama, parece o quê? Te parece um lugar que acolhe o passageiro? Parece mais um retrato da falta de cuidado com aqueles que não esperam aqui no ponto porque gostam, é porque precisam. E essa estrutura aqui, o que significa ela? Essa estrutura aqui era para ser um ponto de ônibus, mas infelizmente nunca foi. Mas aqui está faltando proteção e está faltando todos os requisitos necessários, porque o consumidor desse serviço aí, ele precisa de prestação de serviço de mais qualidade, né? É uma vergonha de desrespeito. E aqui na Avenida Esperança, no setor Itatiaia, ponto? Não, é só a pintura no poste mesmo. Agora Campinas, Avenida 24 de Outubro, mãe espera o ônibus com filha no colo, assim, em pé mesmo. Até começar a viagem daqui, lá para o Vera Cruz 1, haja perna para aguentar. É muito difícil, né? Com criança no colo ainda, é complicado e demora. Não tem um banco para a gente poder sentar, a criança dorme, é muito difícil. Goiânia tem 3.446 pontos de ônibus, segundo a Secretaria de Infraestrutura, que é a responsável por cuidar deles. A metade dos pontos de ônibus de Goiânia não tem abrigo, isso mesmo. Nem o lugarzinho para o passageiro sentar. Como esse em Campinas, horroroso. O morador, às vezes, não tem nem condição de enxergar o ônibus. Por causa do sol que bate no rosto, você não enxerga o ônibus que está vindo. É muito lotado, muito quente, você não tem para onde ficar. Às vezes a gente fica até dentro da loja, na porta da loja, incomodando o pessoal para poder ficar mais fresco um pouco. Mas é muito difícil. Porque a gente precisa sentar um pouquinho, ainda mais a gente que está jovem igual eu, né? Fica cansada. Fica, as pernas ficam doendo, às vezes a gente já andou muito. É muito difícil isso aqui, viu? Um ponto limpo, seguro e confortável para quem anda de ônibus não é pedir muito. Quando a gente olha para cidades que parecem estar na nossa frente nesse quesito. E a solução não está longe. Só olhar para a vizinha Medellín, na Colômbia, por exemplo. Lá tem até Wi-Fi nos pontos. E aqui no Brasil, também tem gente na nossa frente, viu? BH Porto Alegre, São Paulo, Vitória, no Espírito Santo. São cidades com sistemas de transporte integrados e funcionando melhor. O que está dando errado aqui, então? Nenhuma cidade do mundo funciona sem uma efetiva e rigorosa fiscalização. Seja no trânsito, seja no funcionamento das feiras, seja nas posturas, seja qualquer tipo de política pública de uma cidade. A qualidade de vida das pessoas vai depender, obviamente, de um rigoroso sistema de fiscalização para ver se as partes envolvidas estão cumprindo as suas obrigações. O ponto de ônibus é um desses quesitos que exigem e merecem essa atenção, este cuidado com o que foi pactuado e, portanto, deve ser cumprido. O que precisa mudar na ótica do seu João, ele vê da porta de casa. Essa é a Avenida Pedro Paulo de Souza, no Goiânia 2. Aqui tem a estrutura do ponto. Mas quem é que tem coragem de ficar embaixo? O povo não senta em nós, fica pra lá, com medo de cair pra lá, né? Porque é um perigo danado isso aí. O povo não senta em nós, fica pra lá.